Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amanda Spinobles. Gente, olha o que eu fiz hoje aqui, pra minha família comer no café da tarde. E filmei tudinho pra vocês, pra vocês verem, é bolinho de chuva. Gente, pensa num bolinho gostoso, delicioso, uma massa super macia. Mostro no vídeo pra vocês aí, tudinho, passo a passo, como eu fiz essas delícias aqui. Espero muito que vocês gostem. Vou morder um pra vocês aqui, verem que delícia que a massa por dentro, gente, fica muito macia, tá? Ó, super macia, sequinha. Então, assistam o vídeo, pra vocês verem que delícia. Pessoal, então vamos pros ingredientes do nosso bolinho de chuva. Gente, esse bolinho de chuva, eu faço aqui na minha casa, pra minha família. Então, eu resolvi mostrar pra vocês como que eu faço e que delícia que fica, tá? Então, eu tenho aqui duas xícaras e meia de farinha de trigo, tá? Eu tenho um ovo, 200 ml de leite e uma colher de pó royal, tá? De pó royal de fermento em pó, né, gente? Porque eu tenho mania de usar o pó royal, então eu falo pó royal, mas é de fermento químico, tá? Então, pessoal, eu vou fazer agora a misturinha aqui e vocês vão ver o ponto certo pra gente poder fazer esse nosso bolinho de chuva. E vou mostrar depois pra vocês passo a passo como que eu frito, que a gente não pode deixar o óleo muito quente, tudo certinho pra vocês, tá bom? Gente, vamos lá, então. Vocês vão escutar alguns barulhinhos aí, que a minha filha tá na sala assistindo TV. Então, vocês vão ver que casa de família, casa no meio da tarde, pessoal, criança em casa, sabe como que funciona, né? Então, aqui, ó, eu tenho a minha farinha, tá? Eu vou pôr o ovo aqui no meio. Vou dar uma... Eu tô sem um tripé, eu dei uma improvisada aqui pra poder filmar direito. Então, aqui, ó, esse meu ovo é pequeno, não sei se eu vou ter que acrescentar mais um, mas a receita é um ovo, tá? O açúcar... Ah, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês o açúcar. Vai uma xícara de açúcar, tá? Então, eu vou colocar o açúcar. Então, ó, até agora eu coloquei duas xícaras e meia de farinha, uma xícara de ovo e uma... Uma xícara de ovo, meu pai, Amanda de Deus! Tô ficando maluca, gente. Que uma xícara de ovo, uma xícara de açúcar, duas e meia de farinha, um ovo e agora 200 ml de leite. A gente vai deixar o fermento por último, tá? Então, aqui, ó, eu vou mexer muito bem isso daqui. Gente, é assim, é muito fácil de fazer, com coisas que a gente tem em casa, fácil, né? Com facilidade, não é nada de extraordinário. O segredo aqui desse bolinho de chuva é na hora da fritura, tá, pessoal? Porque o óleo não pode estar muito quente, mas também não pode estar frio, tá? Porque senão, eu lembro que eu fazia antigamente, queimava tudo meus bolinhos por fora e no meio ficava cru. Agora não, agora eu consegui pegar o jeitinho. Então, agora ele não fica mais cru e ele fica assim, no ponto ideal, tá? E vocês vão ver que lindo e que deliciosa a massa dele que ele fica, tá, ó? Então, aqui, tá vendo? Já tá ficando uma massa. Ela é uma massa mole, tá, pessoal? Não é uma massa dura, tá? Ó, aqui já tá no ponto, ó, é bem facinho, tá vendo? Só tô espalhando aqui a farinha e o açúcar, pra não ficar gruminhos, né? Aí, ó. Ó, tá vendo? É uma massa mole, ó, tá? Agora eu vou colocar o fermento. Uma colher, tá? Uma colher de chá. Uma colher de chá não, uma colher de sopa. Gente, eu vou deixar na descrição do vídeo a receita certinha, porque aqui falando, às vezes, eu me confundo, falo coisa errada pra vocês. Mas eu vou pôr na descrição a receita certinha, tá? Nós vamos usar depois, no final também, depois de frito, nós vamos usar farinha com canela, tá? Com canela em pó, pra gente passar o nosso bolinho. Ó, agora que já tá no ponto, tá? Eu vou colocar o óleo ali na panela e já vou mostrar pra vocês a fritura dele. Pessoal, ó, eu coloquei aqui numa panela alta, ó, porque o óleo, né? Pra não ficar espirrando, né? Sujando toda a cozinha. Então, ó, eu coloquei uma quantidade boa de óleo, tá? Gente, foi mais de meio litro aqui de óleo, tá? Porque tem que ficar bastante. A panela é grande, ó, tá? Bastante óleo. Aí, eu já deixei preparado aqui, ó. Aqui eu vou colocar os bolinhos lá, assim que eu tiro do óleo, tá? Eu deixo escorrendo um pouquinho aqui no papel toalha. Depois, eu passo aqui, ó, aqui tem açúcar e canela, tá? Eu já deixei preparado aqui, ó, pra depois eu já passar os bolinhos. E já deixei uma outra aqui também, pra depois de pronto, né? Tiro daqui, passo pra cá, tá? Então, eu já deixo tudo preparado enquanto já tá esquentando o óleo, tá? Lembrando que o óleo não pode estar muito quente, tá bom? Pessoal, enquanto eu fui arrumar as coisas, esquentar o óleo, eu quero mostrar pra vocês como que ficou a massa. Olha isso, ela fica meio esponjosa, tá vendo, ó? Aí, ela dá uma pequena endurecidinha. Mas é isso, aí eu vou pegar assim com a colher e vou fazer assim, ó. Tá? Que aí vai cair no óleo, assim, com a colher. A gente vai colocar, tá? Então, a gente faz assim, ó, com a colher, o tamanho que vocês quiserem. Eu faço assim, um pouco pequeno, né? Pra ficar melhor na fritura, tá? Então, ó, eu já vou colocar uma pra ver se a fritura tá boa. Vamos ver. Ainda não. Mais um pouquinho, já vai tá bom, já. Vou colocar, então, a primeira remessa, ó. Então, eu faço assim, eu pego com a colher, tá? Venho aqui, ó. No pedal, tá? E vou colocando assim, pessoal. Aqui, às vezes, a câmera não tá dando pra pegar. Desse jeito, eu faço ali na panela, ó. Que aí, eles ficam basicamente quase o mesmo tamanho, ó. Então, vou jogar a primeira remessa. Vai ser rápido, que eles fritam bem rápido, viu? Bem rapidinho mesmo. Pessoal, primeira remessa de bolinho, ó. Tá vendo? Já tá fritando, já tá querendo ficar douradinho na parte de baixo. Fogo médio, tá, pessoal? Pra você não queimar o bolinho. Já vou virar eles, tá? Deixa eu ver se consigo virar com uma mão só pra vocês verem. Ó, já tava quase queimando, tá bem? Assim, não pode bobear. Eu já abaixei o fogo um pouquinho, tá? Então, eu virei eles. Aí, não queimou, não. Só pegou ali na panela. Aí, ó. Daqui a pouco, já... Segundinhos, eu já retiro essa primeira remessa. Tirar a primeira remessa, pessoal. Olha, que vocês verem aí, ó. Ficou douradinho, tá? Eu vou colocar aqui primeiro. Ficou bem o óleo, tá? Gente, na hora que tira, já vai ficando sequinho. Ele não fica cheio de óleo. Ele fica bem sequinho. Agora eu vou pôr a outra remessa rapidinho. Aqui, assim, não vai queimar. Enquanto acaba de fritar lá, ó, o que eu faço, ó. O que eu passo aqui no... Tá batendo sol aqui na minha janela, ó. Na canela, no açúcar, tá? Então, a gente passa aqui rapidinho. Aí, o açúcar e a canela é arroz, tá, pessoal? Principalmente a canela. Tem gente, às vezes, que não gosta, né, de canela. Aqui em casa, todo mundo ama canela. Tá, então a gente coloca bastante canela. Aí, gente, rende bastante, tá? Bastante bolinho mesmo. Dá pra uma família grande comer, assim, à vontade. É porque... Deixa eu virar os outros bolinhos aqui. É porque... Aqui não dá pra te falar a certa quantidade. Posso até falar quantos que eu fiz aqui no meu. Mas é porque, assim, depende do tamanho do bolinho que você vai fazer, né? Que cada um sai. Ó, sai mais ou menos o mesmo tamanho. Tá vendo, ó? Olha isso, gente. Sequinho, sequinho, tá? Depois eu vou abrir um pra vocês verem. Vou acabar aqui. E mostro pra vocês já o resultado desse bolinho maravilhoso. Olha isso, gente. Que delícia que ficou. Remessa grande. Dá pra uma família toda comer à vontade pro café da tarde, hein? Vou mostrar pra vocês agora. Eu vou abrir um pra vocês verem. Que delícia que ficou essa massa. Pessoal, ó. Eu peguei aqui. Esse foi o resultado, tá? Dos nossos bolinhos. Eu peguei dois aqui. Só pra vocês verem, olha. Eu vou abrir pra vocês. Gente, ele fica muito sequinho, tá? Macio na medida certa. Sequinho. Olha, ele não fica oleoso, tá? Pensa num bolinho maravilhoso pra você fazer aí hoje pro seu café da tarde e pra sua família. Gente, fica muito bom com poucos ingredientes, né? Que vocês viram e vale a pena você fazer aí pra sua família hoje no seu café da tarde. Pessoal, então esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!